No dia triste eu conforto Quando não brilha a cor linda do teu olho Ele é fiel como Deus não tem Ele é a força que luta além do que eu poderia Seria pouco de chamar de amor da minha vida Pouco de chamar de luz que ilumina Pouco, sempre pouco a se comparar com quem tu és Seria pouco de chamar de rei e água viva Pouco de chamar de pai da alegria Pouco, sempre pouco a se comparar com quem tu és E a melhor palavra que eu achei Juntei com todas que encontrei E formou Deus